Tô aqui na minha conta da Monetize, uma das plataformas que eu uso pra ganhar dinheiro aqui como afiliada. E olha só, mais de 10 mil reais aqui na minha conta da Monetize. Nos últimos 30 dias aqui, ó, tem um valor pendente de mais de 9 mil reais. Se você quiser conhecer o FNO, o link vai tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, junto também com os meus bônus pra te ajudar a ter resultados ainda melhores com treinamento. É uma forma também de responder e ajudar mais de uma pessoa. Você falou que sua primeira viagem foi pro Uruguai, né, pra posar nua. Você posou pra qual revista? Sexy. Eu só posei pra Sexy duas vezes. Em 2010 e em 2016. E como é que foi a sensação, assim? Que foi a primeira vez que você tava, né, posando nua, assim? A primeira vez foi terrível, porque eu era muito nova, eu não tinha noção de absolutamente nada. Eu tinha 19 pra 20 anos. Eu bebi muito, tomei muita champanhe. Teve uma hora que o fotógrafo falou, dá uma segurada, porque o seu olho tá fechando. E a ideia não é você ficar bêbada, né? Então, e eu era muito novinha de tudo. Tava recém-operada, ainda fui com os pontos do silicone. Eu particular, com 20 dias de operada, eu fui posar nua. Foi muito rápido. As oportunidades vinham muito rápido. Eu não tinha um tempo pra pensar. Era tudo muito assim. Eu preciso tomar uma atitude. E fui. A segunda, em 2016, eu já tava relaxada. Foi numa barbearia no Itaim. Foi de madrugada. E aí foi temática. E aí já foi mais legal. Eu não precisei beber nada. Já tava tirando foto, era na rua. A gente tem uma foto que eu estou pelada, entrando de mobilete na porta da barbearia, que eu adoro. É, a gente vai ficando descarada. Se tivesse uma terceira, então, eu já tava com as pernas pra cima. Vai perdendo a vergonha na cara. Vai, a gente vai vendo que a nudez não é pecado. E que todo mundo tem a sua. E é a forma que você lida com ela. Né? E é isso. Acho que você amadurece. Você tem a sua sexy? Tem, todas. Todas, eu tenho todas. A primeira, a segunda. Tem até, acho que, mais de um exemplar, eu acho. Da segunda, eu tenho mais. Porque essa aí, da primeira, deve ser raridade, né? Tenho. Eu tenho lá guardado nas minhas coisinhas. É bem bonita, porque a Punta é muito bonita, né? A Casa Pueblo, toda branca. Ela lembra um pouco a Grécia. Então, todas as fotos estão lindas. Assim, posar nua. Eu nunca me arrependi de posar nua. Nunca deixei que ninguém falasse que aquilo era errado. Ou nada do tipo. Eu sempre fiz com muito carinho. Fiquei curiosa pra ver essas fotos. Deve estar bem... Bem bonito, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma